Bom dia, queridos irmãos e amigos, você que está nos assistindo agora ou que posteriormente nos assistirão, sejam agraciados com a presença do Senhor, sejam abençoados pelo Espírito Santo. Vamos orar? Deus bendito, Deus amado, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, nessa manhã de domingo, de estudarmos a tua palavra, Senhor, para enriquecer os nossos conhecimentos, enriquecer a nossa vida, Senhor. Ó Deus amado, nos qualifica, nos orienta, nos direciona, Senhor, para falarmos aquilo que é a tua vontade. Pai amado, nós queremos fazer, Senhor, queremos ser servos fiéis ao Senhor. Então ajuda-nos, ó Pai, a cumprir os teus propósitos. Pai, nós estamos iniciando um novo ciclo de estudo, Senhor, que esse estudo possa ser gravado, guardado no nosso coração. Perdoa nossas limitações, as nossas, eh, nossos deslizes. Ajuda-nos, ó Pai, a entender, compreender e praticar aquilo que é a tua vontade. Pai, eu te peço, Senhor, a tua presença constante em nossas vidas e ajuda-nos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, como eu falei, nós estamos iniciando um novo ciclo de estudo, né? Agora nós começamos um novo trimestre, quando vamos estudar, eh, os livros proféticos. Começar por Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Hoje nós vamos, eh, falar sobre Jeremias, os dez primeiros capítulos de Jeremias, de um a dez. Jeremias, capítulo um, verso, de capítulo, de capítulo um até o versículo dez. Então a gente vai ver algumas coisas aqui sobre Jeremias. Qual era o propósito dessa, dessa, dessa profecia, né? Era exortar Israel a abandonar os seus pecados e voltar-se para Deus, né? O destinatário, destinação desse, destinatário era Jeremias, a destinação dessa, dessa mensagem era a Judá, o reino era a cidade de Judá, era o tribo de Judá, né? Era o reino do sul, né? Com a sua capital era Jerusalém. Durante o ministério de Jeremias, foi aproximadamente aí seiscentos e vinte e sete, quinze e oitenta e seis antes de Cristo, né? E Jeremias, ele ministrou, né? Ele profetizou sobre o comando dos últimos cinco reis, né? De Judá, que era Josias, Geoacás, Geoaquim, Joaquim e Zedequias, né? E a nação, naquela época, caminhava, eh, depressa, né? A destruição, né? Quando foi conquistada, então, pela Babilônia, no ano de quinhentos e oitenta e seis antes de Cristo. Nós temos vários versículos, eh, importantes, versículos chaves, né? Vou citar um aqui que tá no capítulo dois, verso dezenove, né? Que diz o seguinte, a tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e com amargo é deixares o senhor dos exércitos, o senhor teu Deus e não teres o temor comigo, diz o senhor dos exércitos, né? Então, a gente é, entende aí, o caminho, o momento do povo, né? Em que Jeremias foi profetizar. Temos alguns lugares chaves dessas, dessas profecias, alguns lugares chaves desse livro, né? Primeiro, assim, Anatote, que é a cidade onde ele nasceu, Jerusalém, a cidade em que ele tá falando inicialmente, Ramá e Egito, né? Tudo isso, são, é o momento, né? Em que Jeremias começa a profetizar. Entre os profetas da história e da fé de Israel, o nome do profeta Jeremias conta como um dos mais relevantes, né? Jeremias era natural de Anatote, como eu já havia dito, que fica acerca de uma légua de Jerusalém. A gente entende que uma légua são alguns quilômetros, né? Então, ele não tava nem tão longe de Jerusalém, né? Ele era de família sacerdotal, ele iniciou seu ministério ainda no reinado de Josias, e Josias se estendeu até depois da queda de Judá para o exílio babilônico, embora ele não tenha ido junto, ele não tenha ido cativo. Essa é uma outra história, a gente estudando todo o livro, vendo textos lá de antigo de reis, enfim, a gente vê uma série de textos que demonta, denota que Jeremias, ele não foi junto com o povo da Jerusalém, né? Então, o momento, né? O local, a situação que o povo tava vivendo era uma situação, nós podemos ver, assim, algumas palavras-chave desse texto. Pecado, idolatria, injustiça, né? Então, nós temos que ver aí vários erros, né? Israel estava cometendo. Israel confiava que, por ter sido a nação eleita e guardar os rituais de culto nas suas formas e nas suas estruturas, na estrutura do templo, eles seriam poupados, que Deus os pouparia, pelo fato de ter sido uma nação eleita, né? O povo seguiu outros deuses, né? Que acarretava a quebra daquela aliança, ou seja, em adultério espiritual do povo para conhecer o Senhor. Nós vemos que o povo fez, fez uma troca, fez uma troca. Em vez de usufruírem das fontes de água viva, que vem do Senhor, eles estavam cavando cisternas vazias, cisternas sem água, né? Isto é, é um desvio espiritual. Ao invés de seguir aquele que é a fonte da água viva, eles estavam procurando em lugares que não poderiam suster a vida deles. A falta de compromisso espiritual com Deus que produz vida resultava em ruína completa e morte da sociedade. Então nós tivemos aí uma série de erros, de coisas que Israel estava fazendo, mas a gente vai agora estrinchar um pouco mais. Depois daquela apresentação rápida do profeta, né? Ele está dizendo que era enviado por Deus, essa história aí, sua filiação, sua localização histórica, o texto começa com a certeza da origem e credibilidade dessa mensagem. Lá no capítulo, no capítulo 1, verso 4, ele diz assim, a palavra do Senhor veio a mim. Isso me qualifica como palavra do Senhor para vocês, né? E ele sabia que, mesmo ele dizendo que não tinha muita qualificação, que não era, mas Deus falou, eu vou colocar as palavras na tua boca, não se preocupe, você vai ser o meu enviado. Eu estou te mandando porque eu estou te qualificando, né? A mensagem profética começou reconhecendo que os erros de Israel eram enormes. Não eram poucos, eram muitos erros. Por isso mesmo, a catástrofe se avizinhava. Israel confiava que por ter sido a nação eleita e guardar os rituais de culto nas suas formas, nas suas estruturas, Deus os pouparia, mas não. Mas o questionamento de Deus para a nação é direto. Olha só o que que diz no capítulo 3, verso 6. Visto o que fez Israel a rebelde? Deus estava dizendo que Israel estava sendo rebelde. O que é rebelde? Aquele que não aceita, aquele que rebela, que faz coisas da sua cabeça, que não está cumprindo os propósitos daquilo que foi enviado. Então, ele estava sendo rebelde. Essa acusação foi feita baseada no conceito da aliança feita entre o povo de Deus e ele. Deus tinha feito uma aliança com eles e eles estavam agindo fora dessa primícia, dessa aliança. Então, isso se qualifica como rebeldia. os senhores haviam escolhido e cuidado do povo fazendo uma nação. Nós vimos desde lá a saída do cativeiro do Egito, da escravidão do Egito, passando pelo deserto, atravessando o Jordão, criando ali uma nação. E aí eles não entenderam isso. eles estavam se rebelando contra a vontade de Deus. Então, Deus já tinha escolhido o cuidado com esse povo, fazendo uma nação que implicava esse conceito de conserto com Deus. Mas eles estavam quebrando essa aliança. E aí é o seguinte, depois que eles começam a seguir outros deuses, achando que estavam fazendo o correto, esqueceram do Deus verdadeiro, começaram a praticar atos seguindo outros deuses, olha só o que diz o versículo 28 do capítulo 2. Mas onde estão os teus deuses que fizeste para ti? Onde estão? Deus que tem boca, mas não falo, que tem perna, mas não anda, que não pode te fazer nada. Onde eles estão? Por que vocês não se entregam ao Deus verdadeiro? O Deus que vocês entregaram aos deuses estranhos, por que não confiam neles agora, já que a calamidade está tão próxima? Está à porta. É absurdo o abandono do Senhor. Fica evidente quando se compara a troca que o povo fez. Em vez de usarem das fontes de água viva, escolheram fontes vazias, fontes que não podiam levar nada. E para esse povo, essa analogia da água era muito importante para aquele povo que vivia no deserto. A experiência do deserto, quando encontrava água, era sinal de vida. E eles estavam buscando água em um lugar onde não tem. São os deuses estranhos. A idolatria é um adultério espiritual e traz consigo o próprio desmoronamento social. A falta de compromisso espiritual com o Deus que produz vida resultava em ruína e completa morte daquela sociedade. A situação vivida em Israel, denunciada pelo profeta, indicava ser possível, não ser possível encontrar em Jerusalém um só homem que praticasse a justiça e buscasse a verdade. Pode ver isso no capítulo 5, verso 1. E embora os sofrimentos atingissem de maneira mais dura os menos favorecidos, o mal era generalizado, uma vez que a situação denunciada era. Olha só o que diz o verso 13 do capítulo 6. Porque são todos gananciosos, do mais pobre ao mais rico. E todos eles agem com falsidade, desde o profeta até o sacerdote. Nenhum, não salvava ninguém. Todos eles estavam praticando atos que não eram concernentes à vontade do Senhor. Eles estavam se rebelando. Isso aí, essa apostasia que eles estavam fazendo, isso aí é uma idolatria. E a idolatria é contra o princípio de Deus. Eles estavam fazendo coisas que não eram propícias ao povo de Deus. O povo escolhido por Deus. Não é verdade? Então, eles estavam fazendo coisas que estavam trazendo malefícios para eles, para toda aquela sociedade. E nós vemos que depois eles foram cativos pela Babilônia. E aí eles se recusavam a reconhecer, a ser corrigidos desses erros. Embora um desastre sobre o outro, vinha acontecendo já coisas durante a caminhada daquele povo. Isso não era, não surgiu de imediato. Eles vinham tendo problemas, vinham sofrendo alguns desastres. E aí é o seguinte, um sobre o outro se anunciava, porque toda a terra estava arrasada. A advertência de Jeremias foi enfática. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, endireitai os vossos caminhos e as vossas ações. No capítulo 7, verso 3. Endireitai os vossos caminhos, porque a tendência é que vocês estão caminhando para um lado errado e vão sofrer consequências disso. O grave contudo foi que, mesmo diante de todo o erro denunciado pelo profeta, o convite para endireitar o caminho que ameaçava o castigo, o povo se recusava a aceitar a correção, mantendo-se numa falsa esperança de que tinham a lei do seu lado, a lei do Senhor a seu favor. Mas eles acreditavam nas palavras enganosas dos seus mestres, dos seus líderes, que diziam falar em nome do Senhor. Essa que é a verdade. Embora o próprio Deus, o próprio Senhor, tenha trazido o castigo como forma de correção, eles se recusaram a entender as circunstâncias. Pelo contrário, deixaram que os verdadeiros profetas fossem devorados. Deram ouvidos, não deram ouvidos à voz do Senhor. Mantendo confiança nas falsas promessas de paz, o povo sequer se envergonhava das abominações que tinham cometido. Eles continuavam a se enfeitar simultaneamente, inutilmente, tentando ainda se apegar a algum ídolo que trouxesse esperança. Eles estavam fazendo feitiçarias, eles estavam seguindo aqueles deuses pagãos, então eles se enfeitavam, eles buscavam alegrias naquilo ali, coisa que não é possível encontrar, a não ser no Deus verdadeiro. Então, a gente tem histórias aí que vêm trazendo, que vêm mostrando para nós nos dias de hoje. Nós vamos ver, vou perguntar aqui no final, não só para aquele tempo, não. A rebeldia continua. Deus vem mostrando através dos seus líderes, dos pastores, dos ministros, mostrando a verdade, e o povo anda errante para o caminho da perdição. Isso é muito triste. Eu vejo isso no dia a dia, pessoas caminhando a passos largos para a perdição, e não aceitam quando a gente profere a palavra de Deus. Eu, lá no meu consultório, tenho a oportunidade de falar da palavra do Senhor, e eles riem, se recusam a ouvir, se recusam a aceitar. Isso é muito triste, mas a palavra diz que devemos falar. Quem convence é o Espírito Santo. A partir do momento que eles entenderem, no seu coração, o Espírito Santo, que eu falo para os nossos dias, é que comanda a vida deles, eles, enquanto não aceitarem isso, eles vão caminharem para a perdição. Então, a autoconfiança é um dos piores erros do povo que abandona ao Senhor. Ao crer que, por terem uma aliança antiga, isso lhes daria o direito de viverem como bem pensassem, sem manter o compromisso sagrado que eles esqueceram das advertências proféticas. Eles esqueceram, não queriam. E aí, Jeremias estava dizendo que eles seriam punidos, seriam cativos, e eles não aceitaram. Isso veio com a nação chamada Babilônia, e alguns anos depois, eles foram cativos do povo da Babilônia. Assim, as consequências do triste quadro de obstinação e rebeldia do povo em abandonar os caminhos do Senhor estavam por provocar a sua ruína. Isso o próprio Senhor estava anunciando pela boca do profeta. como diz lá no capítulo 7, dos versos 30 a 34. Porque o povo de Judá fez o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de júbilo, e a terra se tornará deserto. O ponto triste foi ouvir isso e não aceitar. Porque o Senhor já rejeitou e desamparou essa geração digna da sua ira. É o verso 29 do capítulo 7. O castigo viria por meio de um povo, de uma nação, que é que estaria sobre Jerusalém. Nós vimos na história que foi a Babilônia. E aí o seguinte, houve um chamado para o arrependimento, um chamado para o arrependimento. Mas em toda palavra profética, junto à denúncia do pecado perante Deus, vem também uma palavra que aponta para o conforto e esperança. O objetivo divino em ordenar a sua palavra aos profetas nunca é apenas se vingar ou castigar o povo derramando a sua ira, mas é chamá-lo ao arrependimento, trazendo de volta a comunhão. Assim também foi com a profecia de Jeremias. Ele denunciou o quadro triste que o povo vivia, mas mesmo no início do seu livro profético, uma palavra chamada ao retorno estava evidente. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, endireitai os vossos caminhos e as vossas ações e vos farei habitar nesse lugar. Olha só, desde o início, Jeremias já vinha falando e o povo se rebelando contra as profecias, não acreditando que Deus fosse puni-los. Então, sempre foi esse o objetivo do Senhor, avisar ou enviar seus profetas, fazer com que o povo tivesse oportunidade de corrigir suas rotas e se voltar para ele. mas infelizmente o povo não o aceitou dessa forma, não entendeu ou se entendeu não reconheceu e eles não praticaram aquilo que era bom aos olhos do Senhor e por isso sempre traz consequências. Deus nos dá livre escolha, mas a escolha que fizermos nós temos que entender que traz consequências. o pecado ele traz consequências. Ele pode ser perdoado, Deus perdoa o pecado, mas a consequência essa daí vai acontecer. E certamente o castigo pelo pecado é a sua consequência inevitável. Sempre haverá contudo uma promessa que acompanha a sentença. Olha só o que diz o capítulo 4, verso 27. Pois assim diz o Senhor, toda essa terra ficará destruída, mas não a consumirei totalmente. O amor de Deus faz todas as coisas segundo os teus propósitos. Existia um propósito para aquele povo e Deus levou o cativo, mas ele manteve aquele povo unido mesmo no cativeiro e eles um dia retornaram para repovoar Jerusalém e aí buscar um caminho de retidão. Começando pela sinceridade do coração, se a palavra do profeta é sempre o chamado arrependimento e a volta ao Senhor, esse movimento não pode ser feito com falsidade, claro. Por isso, o chamado é sempre para que haja um coração verdadeiro e sem fingimento diante do Senhor e nem falsidade nas palavras, tem que ser verdadeiras, ou seja, que a verdadeira aliança aconteça nos corações e não apenas no ritual exterior como eles faziam. De nada adiantava ir para o culto, nada adianta hoje ir para o culto, frequentar a igreja se o nosso coração não estiver lá. se nós estivermos ali cultuando ao Deus verdadeiro. Ir à igreja, participar de culto, se não tiver o coração ali, de nada adianta. Deus vê não o exterior, não a frequência no culto, não a frequência nas igrejas, não andar com a Bíblia de guarda do braço, mas seguir as palavras dEle, seguir a vontade dEle. Não adianta nada frequentar a igreja, ser membro de igreja, se não estiver cultuando ao Deus verdadeiro. Isso aí é falsidade. E Deus não se agrada do culto com falsidade. Então, como isso deverá acontecer? Mas, de fato, endireitarem os vossos corações, as vossas ações, se realmente praticar-lhes a justiça entre o homem e seu próximo, e não, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente nesse lugar, nem seguir de outros deuses para vosso próprio mal. Então, eu vos farei habitar nesse lugar. Deus poupou parte, né, da terra, que ele se tornou em deserto, desabitada, mas ele guardou para que o povo retornasse. Então, Jeremias foi chamado para exercer seu ministério de Jerusalém diante de um triste quadro, no momento em que a ruína se anunciava. O pecado, a idolatria e a justiça dominavam a nação de Israel. Precisava ouvir o direcionamento e o alerta da parte do Senhor. Agora, podemos ver algumas possíveis semelhanças de Jeremias com os nossos dias? Devemos refletir. No mundo em que vivemos, quais os pontos de contato que podemos sinalizar como semelhante à época de Jeremias? Secularização, materialismo, religião, política, desemprego, violência? Momento para refletir no mundo em que vivemos. Na igreja, na vida da igreja, nós podemos ver até que ponto os marcos do presente, como inovações, modismos, podem se filtrar na igreja, desviando dos marcos antigos que a constituíram. será que pode modificar? Será que tem alguma coisa que pode nos tirar do foco de Deus, do foco da nossa comunhão? Na vida pessoal, que situações podem nos levar à quebra da aliança e ao afastamento de Deus? Já paramos para pensar nisso? O que pode mudar em meio a uma sociedade decadente? O Senhor levanta os seus servos e lhes ordena que faça a diferença. Então, nós fomos preparados para fazer a diferença. No Novo Testamento, Jesus diz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois aqueles que farão a diferença. Será que nós estamos hoje fazendo a diferença? Será que a nossa vida hoje diante do Senhor é de maneira tal, digna para fazer a diferença? É o momento para pensar. Eu faço diferença na minha sociedade, na sociedade em que vivo? Eu faço a diferença onde eu estou, no meu trabalho, nos estudos, na minha família? Eu faço a diferença? Eu estou sendo luz? Eu estou sendo sal? porque de nada adianta você ser luz escondida. Não adianta nada você ser sal e ser insípido. O valor do sal não é ser insípido, que pode ser jogado fora. A verdade do sal é proteção, é proteger. Da luz é iluminar, é tirar as trevas. Então, nós estamos sendo luzes, estamos sendo sal da terra, estamos fazendo a diferença? Deus continua tendo interesse em atrair e corrigir o seu povo. Nunca foi vontade do Senhor apenas derramar sua ira como um ato punitivo e vingativo. Ele é amor e isso deve estar sempre presente nas palavras proféticas. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos conduzir no caminho de retidão, que Deus possa tirar do nosso coração qualquer ideologia, qualquer budismo, qualquer coisa nova que venha nos tirar o foco da nossa fé, do nosso amor pelo Deus. Que nós sejamos a diferença nesse mundo. Que nós possamos ter uma vida admirável diante do Senhor. Que um dia nós podemos, quando chegarmos lá com Ele, assim, ó servo bendito, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, venha para o gozo do teu Senhor. Que maravilha vai ser esse dia que encontrarmos com o Senhor e Ele dizer, entra no gozo do teu Senhor, venha participar comigo das benesses da vida que você lá na vida, lá embaixo, passou por dificuldade, mas venceu. Que nós sejamos vencedores no nome de Jesus. Amém? Vamos orar de novo. Deus querido, Deus amado, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que tivemos, ó Pai, de expressar com a nossa voz aquilo que entendemos ser a tua vontade em nossas vidas. Que entendemos ser o teu propósito para esse povo. Que todos aqueles que estejam ouvindo, assistindo esse momento, Senhor, possam entender que eles têm que ser a diferença nessa vida. E na vida que eles estão, vida secular, na vida espiritual, enfim, qualquer momento da vida deles, nós, incluo a minha, sejamos a diferença. Nós sejamos enviados pelo Senhor para fazer a diferença. Nós possamos cumprir os teus propósitos, ó Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.